Olá pessoal, eu sou o Jairo Duarte. Eu sou a Kika Duarte. Estamos aqui em Leithfield para mostrar para vocês um vídeo dessa linda cidade no norte da Inglaterra que tem, olha, uma catedral com três torres. É a cidade também de Erasmus Darwin, que foi neto de Charles Darwin. E eu também quero mostrar outros pontos importantes aqui dessa cidade. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Vamos lá! Música A cidade está bastante gente hoje por causa do sol, 10 graus na fazenda atualmente. E com o sol, e isso facilita muito. A pessoa fica animada, né? Se tem sol, as pessoas vão às ruas. A igreja, a catedral, tem três torres e são muito altas. Nossa, tem bastante gente mesmo, hein? O pessoal está animado. Aqui é a outra catedral, a mais antiga e é menor. Muito bonita. Tem um mosaico aqui. Tem um mosaico aqui. Olha, a feira está aberta hoje. Deixa eu ver se consigo filmar a igreja. Essa catedral é muito alta também, mas não é a mais alta. Mas vamos mostrar isso também para vocês. Leitfield é conhecido também como a cidade dos filósofos. Aqui tem muitos artistas, escritores que nasceram aqui e viveram aqui. Aqui nós temos um museu, que é o nascimento de Johnson. Aqui temos algumas informações ali. Aqui é uma livraria atualmente. Aqui é o nosso museu. Vamos, Kiki. Vamos mostrar. A cidade dos filósofos Samuel Johnson, Erasmo Darwin, David Garrick, Erasmo Darwin foi neto do Charles Darwin, bem conhecido. E aí E aí E aí E aí Quero mandar um abraço para um amigo no Amazonas, Jan Hudson Rodrigues, ele tem baias de portos lá, ele assistiu o nosso vídeo de portos, gostou muito, entrou em contato comigo, a gente tem trocado algumas informações que ele tem mostrado para mim, muito legal, abraço Ian. A grande catedral está ali, nós estamos chegando, é muito alta. Na minha opinião, esse é o ponto mais bonito da cidade. Essa cidade aqui, ela é muito interessante porque a cidade, ela tem várias ruas, vários locais, várias lojas separadas, não ao contrário da nossa cidade lá em Tamworth, que temos apenas uma rua bem grande, aí tem outra rua lateral e as lojas se separam do shopping, aqui não, aqui nós temos um shopping e temos umas 4 ou 5 ruas com muitas lojas e essas lojas aqui são bem típicas aqui da Inglaterra e estamos bastante empolgados porque tem bastante pessoas aqui, o sol trouxe essas pessoas aqui hoje. Olha como é que está cheio aqui, os cafés estão abertos, mas daquele jeito, entra uma pessoa por vez, todo mundo de máscara, nas lojas, não pode entrar, não é todas as lojas estão abertas. Esses cachorros típicos aqui da Inglaterra. Esperar aqui. Houve uma guerra civil aqui na Inglaterra e Leithfield foi a chave, foi a cidade chave nessa batalha em 1642. Houve uma festa de Música 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 Olha aqui, aqui tem imagem que está mais claro para mostrar aqui a idade, olha lá, 1853 a 1933, tem o nome, Mary, filha de Charles Gracely. Aí embaixo tem uma descrição, e aqui ó, todos esses aqui, nós achamos alguma descrição, são de vários locais, aqui tem, eu estou vendo que esse aqui, Zende Lester, da região, e nós temos aqui Maria Gracely, é a família toda Gracely, aqui nós temos outra, e assim era feito anteriormente, eles colocavam os túmulos com as pessoas ao redor.